E o ministro falou aí da importância do 5G, uma tecnologia de acesso à internet até 20 vezes mais rápida. Pois é, o 5G está chegando ao Brasil. O leilão deve ocorrer até o primeiro semestre do ano que vem. De acordo com o ministro das comunicações, o processo para a escolha da empresa responsável por implementar a tecnologia 5G no Brasil já está com várias etapas concluídas. O edital e os lances das empresas interessadas em operar o 5G no país devem acontecer ainda no primeiro semestre de 2021. Esse é o cronograma com que trabalhamos e vamos persegui-lo apesar de todos os desafios que se colocam aí à nossa frente. A tecnologia 5G também vai possibilitar a conexão em localidades que antes não tinham acesso à internet. A Anatel fez um grande trabalho de identificação das principais lacunas de infraestrutura e termocações. Nós queremos cobrir estradas, queremos cobrir localidades ainda desprovidas desse acesso.